Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo. É o seguinte, você quer aprender a fazer um banco de jardim todo rústico, feito com tijolo furado ou tijolo baiano como muitos conhecem e bloco de fazer alicerce de casa ou muro? Atendendo a pedido de alguns inscritos aqui do nosso canal, nós trouxemos um passo a passo para você fazer um banco de jardim de uma forma bem barato, sem muitos recursos de ferramentas e o melhor, você mesmo pode fazer. Quer saber como que faz? Então se ligue no passo a passo desse vídeo até o final. Bora lá! Usando a nossa ferramenta de carregar tijolos, levamos a quantidade de tijolos até o local onde nós queríamos. O próximo passo foi colocar os tijolos no chão de uma forma enfileirada, para assim nós aplicarmos o produto com mais tranquilidade. E o produto que nós vamos aplicar aqui nos tijolos para selar é o Smart Resina da Dry Leves. Vamos aplicar usando um rolinho de lã em cada um deles em todos os lados, exceto nas topas. Com os quatro tijolos enfileirados tiramos a medida a qual deu um metro e dezoito centímetros. Transferimos essa medida para a barra de ferro 5.0, onde cortamos dez pedaços ao todo. Esse ferro será colocado nos furos dos tijolos. Em um canto de uma parede, colocamos as duas fileiras de tijolos enfileiradas na forma vertical. Em seguida fizemos uma massa no traço de três medidas de areia e uma medida de cimento. Deixamos ela igual chapisco. Com a massa bem mole, nós usamos uma canequinha e fomos despejando em cada furo dos tijolos até encher em cima. Depois nós pegamos cada um daqueles pedaços de ferro que nós havíamos cortado e fomos colocando um a um nos furos dos tijolos. No dia seguinte, os nossos tijolos já estavam bem rígidos. Olhem eles aqui, no ponto de nós manuseá-los. Agora pessoal, nós vamos cortar um tijolo de uma forma que ele vai pegar um ângulo e isso já é para levantar as paredinhas do nosso banco. Fizemos uma massa no traço de três medidas de areia e uma medida de cimento. Só que nessa massa nós vamos acrescentar um pouco de SOS concreto, por se tratar de um bloco que vai ficar diretamente no chão. O SOS concreto vai evitar que a umidade trespasse até o bloco, deixando-o assim molhado. Agora nós vamos estar fazendo a base do nosso banco. Colocamos a massa com o SOS concreto e vamos colocar os blocos de forma que eles fiquem nivelados. Lembrando o seguinte, essa medida de um lado ao outro está dando 1,26m. Após termos feito a base, agora é hora de erguermos as paredes do nosso banco. Usando o nível de bolha de um lado e do outro e também na parte de cima para que a paredinha ficasse toda nivelada. Nesse mesmo processo nós fizemos uma parede de um lado e outra parede do outro. Cortamos um lado de quatro canaletas deixando elas em forma de L. Essa canaleta será a que vai receber os tijolos. Estamos colando aqui com argamassa AC3. Tanto a canaleta quanto os blocos que foram assentados também usamos argamassa AC3. Essa parte aqui será para receber o encosto do banco. Prontinha as duas paredinhas, é hora de nós colocarmos os tijolos. Aqui eu aguardei cerca de meia hora para prosseguir com o serviço. Vamos usar argamassa AC3. Vocês observem que eu estou colocando com um pouco de cuidado para que o bloco não saia do local. Também foi colocado uma escora para que elas não movimentassem durante fizéssemos a colagem do tijolo. Colocamos primeiro um embaixo com todo cuidado. E colocamos a outra parte em cima também. Detalhe, se você quiser aguardar de um dia para o outro, talvez fique melhor para colocar os tijolos. Mas como eu estava com um pouco de pressa, preferi colocar no mesmo dia. E ficou muito bom. Após a colocação dos tijolos, usamos uma massa forte no traço de 3 por 1 para rejuntar os tijolos junto à canaleta. Finalizamos passando uma esponja e ficou um acabamento muito bom. No dia seguinte, nós lixamos os locais usando pedaço de papel de cimento para tirar toda a areia. E mais uma vez, a Smart Resina da Dry Leves entra em ação. Vamos finalizar o trabalho impermeabilizando tanto os tijolos quanto os blocos. Lembrando que, como nós havíamos já passado um mandemão nos tijolos, agora vamos aplicar mais duas. E na parte dos blocos, aplicamos três no total, para deixar o nosso banco bem protegido. O nosso banco ficou com o comprimento de 1 metro e 26 centímetros. Dá para sentar duas pessoas tranquilamente, bater aquele papo, enfim, descansar à sombra do pomar do seu próprio quintal. Ok, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você que assistiu aí tenha gostado. Se gostou, deixe aquele joinha. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.